RKA4JL – Neste vídeo, vamos falar sobre corrente elétrica. Para falarmos sobre corrente elétrica, vamos introduzir um conceito primitivo que é carga elétrica. O conhecimento de cargas elétricas se tem desde os gregos antigos, mas Duffet, cientista francês, separou as cargas elétricas em dois grupos, as que ele chamou resinosas e as vítreas. Quando eles fregavam um bastão de vidro em uma franela, o vidro ficava com um tipo de carga e a franela ficava com outro tipo de carga. E ele verificou que só existiam dois tipos de carga. Cargas de mesma natureza se repetiam e de naturezas diferentes se atraíam. Depois chegou Benjamin Franklin e deu o nome positivo e negativo, positivo às cargas vítreas e negativo às cargas resinosas. E as cargas de naturezas opostas se atraíam, enquanto que as cargas de mesma natureza se repeliam. Essas cargas foram chamadas de positivas e negativas, mas poderiam ter sido chamadas de anticargas e cargas. Isso foi apenas um nome a ser dado a esse conceito primitivo de carga elétrica. Agora, vamos ver o funcionamento da carga elétrica e por que existe a corrente elétrica. Vamos pegar aqui um átomo de cobre. Você tem o centro do átomo de cobre, o cobre tem o número atômico 29, e ele tem um elétron na sua última camada. Então, você tem aqui as várias camadas do cobre, e na última camada do cobre ele tem apenas um elétron. E esse elétron é fácil de ser perdido e de se locomover através de um fio de cobre. Então, vamos desenhar aqui um fio de cobre. Então, temos aqui um fio de cobre. Isso também acontece com outros elementos, como zinco, ferro. E você tem na última camada vários elétrons, que a gente chama de elétrons livres na última camada. Vamos ligar em uma bateria, uma bateria que pode ser uma bateria de carro ou uma pilha elétrica. e você tem o polo positivo e o polo negativo. Como as cargas de mesma natureza se repelem e as cargas de natureza oposta se atraem, essas cargas negativas, que são os elétrons livres na camada mais externa do cobre, vão ser atraídas pela parte positiva da bateria. Enquanto que a parte negativa da bateria vai repelir as cargas elétricas negativas dos elétrons, que estão na última camada. E depois nós vamos ver o funcionamento da pilha elétrica ou da bateria elétrica. Mas aqui a gente forma um circuito elétrico, porque as cargas elétricas vêm para o polo positivo. Por um processo químico que ocorre dentro da bateria, elas passam pelo lado negativo e completam o ciclo, vindo novamente para o cobre e daí indo para o lado positivo novamente. Para você medir ou ter uma noção da quantidade de cargas elétricas que passam por segundo, e isso daí nós vamos chamar de intensidade de carga elétrica, você passa uma seção transversal, uma seção transversal aqui no fio, e você observa a quantidade de cargas elétricas que estão passando no fio a cada segundo. Então, a quantidade de cargas elétricas, e aqui cargas elétricas negativas que passam por segundo, é o que a gente vai chamar de intensidade de corrente elétrica. Uma outra maneira de você observar corrente elétrica, que neste caso aqui de cima, a gente vê que a corrente elétrica está fluindo apenas pelo lado negativo. Mas se você tiver uma solução de água com sal, a água é um isolante, mas quando você bota sal na água, a água é um composto iônico. Então, você ligando ela em uma bateria, um composto iônico ligado em uma bateria, o que vai acontecer? Você vai ter íons Na⁺ com Cl⁻. E eles vão dissociar esses íons, porque você tem uma diferença de potencial, mais e menos. Então, essa parte positiva vai atrair os íons de cloro que são negativos e vai repelir os íons de sódio que são positivos. Portanto, se você colocar uma seção transversal para observar a passagem de íons, você vai ver que vai haver íons passando para a direita, que são os íons de sódio, e íons passando para a esquerda, que são os íons de cloro. E a soma desses íons de sódio mais os íons de cloro vai dar a carga total que está passando por segundo nessa solução aquosa. E a isso nós chamamos de intensidade de corrente elétrica. E essa intensidade de corrente elétrica se dá por causa dessa diferença de potencial elétrica, que vamos ver nos próximos vídeos, que vamos chamar de voltagem. Portanto, nós temos uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial faz com que haja um desequilíbrio, um desnível, onde os íons negativos sejam atraídos pelo polo positivo e os íons positivos sejam atraídos pelo polo negativo. E daí se dá a intensidade da corrente elétrica. A pegada de volta elétrica